Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos e uso óculos. Hoje a gente vai falar então sobre uma parte um pouco mais matematizada da Física, onde a gente acaba envolvendo muitos cálculos, mas se a gente tem uma boa compreensão, a gente consegue desenvolver esses temas bem tranquilamente. O nome da nossa aula de hoje é Movimento Retilíneo e Uniforme. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais e também pelo meu e-mail. Eu vou ficar muito feliz em receber algum questionamento de vocês, das nossas aulas. Certo? Então essa parte mais matematizada que a gente acaba falando, da mecânica, a gente chama de cinemática. Onde a gente tem então descrições do movimento. A gente acaba então utilizando valores de velocidade, aceleração, isso que vocês talvez já estejam acostumados a trabalhar na escola, na disciplina de Física. Mas a gente vai tentar fazer de uma forma mais tranquila, para que vocês consigam entender realmente o que está acontecendo. Certo? Bom, então sobre o movimento retilíneo e uniforme. Primeiro, movimento. Movimento a gente já estudou, já falou sobre o movimento. Mas lembrando então, vai ter sempre uma variação de distância para que ocorra movimento. Senão a gente fala que está em repouso e não em movimento. Certo? Retilíneo, a gente quer dizer que ele está em linha reta. Há sempre um movimento reto. Ele não vai fazer movimentos do tipo assim. Certo? É sempre reto. E o uniforme, a gente quer dizer que ele é constante. Ele tem então uma velocidade constante. Mas para a gente entender essa velocidade constante, primeiro a gente precisa entender o que é velocidade. E aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente ir trabalhando, para entender o que é velocidade. Aqui a gente tem um carro, ele está em movimento, né? Da esquerda para a direita. Certo? Daí a gente consegue observar na imagem uma placa, né? De quilômetro 30. Geralmente nas rodovias a gente vê assim, né? Quilômetro 30 e não 30 quilômetros. Certo? E depois outra placa de 60 quilômetros. Aqui embaixo a gente tem outra informação. Tempo 1, 1 hora. Quer dizer que ele saiu desse quilômetro 30 a 1 hora. E depois aqui do outro lado, a gente tem o quilômetro 60, 1 hora e 30 minutos. Tá? Então, esse carro, ele está fazendo essa viagem, esse percurso. Certo? Para a gente entender o que é velocidade, primeiro a gente precisa entender o que é distância, né? Deslocamento. Então, a gente vai chamar de posição inicial, esse S, que vocês já devem estar bem acostumados, né? A gente usa para distância. Certo? Ou o D também, tá? Não importa muito como que a gente chama, a gente tem que dizer que isso aqui é uma posição inicial. Geralmente eu uso o I, tá? Para dizer que é inicial, mas às vezes vocês veem com zero, tá? Não faz diferença, certo? Então, posição inicial 30 quilômetros, que foi da onde o carro saiu. E posição final 60 quilômetros, que foi onde o carro chegou, tá? Ah, lembrando, pessoal, que isso aqui, né, essa distância dos 30 quilômetros até 60, não está em uma escala real, certo? É só para a gente exemplificar aqui. Continuando, então. Sabendo isso, né, a posição inicial e a posição final, a gente pode descobrir qual distância esse carro percorreu. Para fazer isso, a gente faz a variação da distância, que é o mesmo S. A variação, geralmente, a gente usa o símbolo de delta, tá? Vocês acabam vendo na matemática também, só que na física ele tem o sentido de variação, intervalo. Então, sempre que aparecer esse delta, a gente pode dizer final e inicial do próximo item, né? Que aqui, no caso, é a distância. Então, a distância a gente determina como sendo posição final menos posição inicial. Se a gente olhar na imagem, a gente consegue, né, intuitivamente definir que a distância percorrida é o espaço que a gente tem aqui, né, entre as duas placas. Aí a gente consegue ver que é 30 quilômetros. Mas, formalizando isso, a gente vai dizer sempre que é posição final menos a posição inicial, que vai ser justamente 60 menos 30 igual a 30 quilômetros. Depois, a gente pode definir o tempo que levou essa viagem, tá? Aí agora, ó, de novo, variação do tempo. De novo, o delta vai aparecer, que é esse triângulo. De novo, tempo final menos tempo inicial. Sempre variação, tá? Vai aparecer o final e o inicial. Aqui a gente faz 1 hora e 30 minutos menos 1 hora, né? A gente consegue ver, então, que vai sobrar 30 minutos. Esse, na física, a gente não costuma usar muito minutos. Então, a gente vai transformar para horas, que fica mais fácil da gente trabalhar, né? Então, 30 minutos é metade de 1 hora. Metade de 1 é 0,5. Tá? Tá, e agora, o que é a velocidade? É justamente quanto esse carro andou de distância dividido pelo tempo que ele levou. Então, é essa taxa de variação da distância pelo tempo. O quão rápido ele andou nesse trecho. Em quanto tempo ele fez esse trecho. Então, a velocidade é justamente essa taxa que a gente fala, né? Então, a gente sabe que a variação da distância é 30 quilômetros e a variação do tempo é 0,5. Se a gente fizer essa divisão, tá, pessoal? 30 dividido por 0,5, a gente pode operar dessa forma aqui, né? Eu posso substituir 0,5 por 1 meio, que fica mais fácil para mim fazer os cálculos, tá? E eu vou ter que 30 multiplicado por 2. Que vai ser igual, então, a 60 quilômetros por hora. E isso é a minha velocidade. É o quanto, né, esse carro, a taxa que ele levou para percorrer esse percurso aqui, né? Relação, então, da distância com o tempo. Certo? Tá, e agora a gente volta para a questão do movimento retilíneo e uniforme. Por que que é uniforme? Porque essa velocidade que a gente acabou de definir, no MRU, ela vai ser sempre igual. Isso quer dizer constante, tá? Ela nunca varia. Se eu disser para vocês, velocidade é 30 metros por segundo, no MRU, ela sempre vai ser igual. Na realidade, isso não ocorre bem assim, né? A gente sabe que é difícil a gente manter uma velocidade constante em uma estrada, né? Principalmente na cidade. Mas em certas rodovias, né? A gente consegue, às vezes, manter uma velocidade até que próxima de ser constante, tá? A gente vai conversar mais sobre a velocidade constante também nas próximas aulas. Certo? Então, é importante lembrar, então, que uniforme, velocidade constante. Bom, aqui a gente tem a descrição matemática, né? Da velocidade. A gente pode fazer assim, né? Variação da distância dividido pela variação do tempo. A gente pode abrir, né? Posição final menos posição inicial. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, como a gente falou antes. Então, às vezes, a gente utiliza esse símbolo de velocidade média. A gente coloca um índice aqui, V, né? De velocidade e M de média, tá? Geralmente, a velocidade a gente usa metros por segundo, né? Metro por segundo. Ou quilômetros por hora. Não quer dizer que a gente não possa usar outras unidades de medida. Por isso que eu coloquei o etc aqui. Mas, comumente, a gente vai usar sempre essas aqui, tá? E o Enem também apresenta dessa forma. Aqui tem também, né? Definido para vocês o nome de todas essas variáveis que a gente falou. E as unidades que a gente utiliza, certo? Mas, como a gente já comentou, é só para ficar aqui registrado para vocês verem o que significa cada letrinha. Bom, outra coisa importante sobre velocidade é que ela é uma grandeza escalar ou vetorial. Pode ser as duas coisas, tá? Em grandeza escalar, vocês lembram, a gente falou que somente o tamanho dessa grandeza importa. Então, ela não tem direção, não tem sentido. Então, imaginando esses dois carros aqui. Cada um indo para um lado diferente, tá? Esse aqui está indo para a esquerda e esse aqui está indo para a direita. Nesse primeiro carro, quando a gente pensa em escalar, a gente pode colocar só que a velocidade dele é 5 metros por segundo. Não nos interessa o lado que ele está indo, tá? Já, se for vetorial, olha o que acontece. Geralmente, para a esquerda, a gente associa com o sinal negativo. Então, aqui a gente deu sentido para ele, direção, né? Então, menos 5 metros por segundo. Não quer dizer que o carro está tendo uma velocidade negativa, muitas vezes pode soar estranho, né? Mas não, essa negativa só quer dizer que esse carro está indo para a esquerda. Já no outro carro, a gente tem a mesma situação, só que ele está indo para a direita. Então, escalar, a gente pode escrever do mesmo jeito que a gente escreveu o outro carrinho. 5 metros por segundo. Já vetorial, a gente precisa, né? Ou pode deixar sem sinal positivo, tá? Não tem problema. Mais 5 metros por segundo, para indicar a direção desse carro, tá? Então, é só para explicar para vocês que quando a gente tem uma velocidade negativa, não quer dizer que esse carro está freando, algo do tipo. Não, é só o sentido dele. A única diferença entre esses dois carros aqui é que cada um está indo para um lado diferente. Somente isso, né? A velocidade deles é igual. Bom, aqui eu tenho uma sugestão de atividade para vocês fazerem em casa, né? Anotar a distância da sua casa até a escola, né? Isso vocês podem usar um GPS, né? Coloquem lá no GPS do próprio celular, tá? A origem, endereço da casa de vocês até a escola. Claro que, gente, essa distância talvez ela não seja reta, como a gente falou, tá? Mas não tem problema. Na física a gente faz muito isso de aproximar as coisas, tá? Só para vocês saberem qual é a distância. Anotar o tempo que vocês levam da casa até a escola. Pode ser caminhando, pode ser de ônibus, tá? Não importa o meio de transporte que vocês vão utilizar. E calcular a velocidade. Vocês têm a distância e o tempo. Vocês podem, então, calcular qual velocidade, né? Vocês costumam levar para chegar até a escola, tá? Então, uma atividade fica para vocês fazerem e testar. Bom, agora a gente vai falar sobre a equação horária do MRU. Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Será que a gente precisa saber mais essa fórmula de física? Tá? A fórmula que a gente está falando agora é a equação horária do MRU. Ela tem esse formato aqui. posição final igual a posição inicial mais V, né? Velocidade multiplicado pelo tempo. E a gente costuma usar um macete, né? Que é chamar essa fórmula de sorvete. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa decorar mais essa fórmula. A gente vai, então, reescrever de outra forma. S final igual a S inicial mais V multiplicado por ΔT. É a mesma fórmula, tá, gente? Só estou escrevendo de uma forma diferente para ficar mais claro, para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Agora, a gente vai analisar essa relação aqui, da velocidade que a gente acabou de aprender, né? ΔS multiplicado por ΔT. Multiplicado, não, desculpa. Dividido por ΔT. Bom, se a gente começar a operar nessa fórmula aqui, a gente pode abrir esse ΔS e colocar S final menos S inicial. Só isso que eu fiz, tá? O ΔT eu vou manter igualzinho, como estava. Agora, eu vou pegar esse ΔT aqui e passar ele, está dividindo, né? A gente vai passar ele multiplicando aqui para o V. Passei multiplicando, tá? Foi só isso que foi feito aqui. Agora, eu vou pegar esse S inicial aqui e passar para o outro lado. Como ele está diminuindo, a gente passa somando, tá? Sempre a operação contrária. Então, a gente vai ficar com S final, né? A gente já pode trocar aqui. S final igual S inicial mais V vezes ΔT. É a mesma coisa que está aqui em cima, eu só coloquei o S final do lado esquerdo para ficar mais fácil. E se a gente olhar essa fórmula aqui, com quem que ela se parece? Com a fórmula que a gente viu antes, a equação horária do MRU. Ela tem esse nome, né? Porque a gente consegue saber uma distância final a partir do tempo. A gente vai variando o tempo e consegue saber qual a distância final. Mas não necessariamente ela é uma fórmula diferente da velocidade. Então, se a gente sabe operar com essa relação aqui, a gente não precisa decorar saber essa daqui. Então, é menos uma fórmula para a gente saber, né? Na hora da prova do Enem, isso facilita bastante, né? Já são muitas outras coisas que, às vezes, a gente não tem como demonstrar, né? Justificar da onde que vem aquela fórmula, tá? Isso acontece. Mas essa aqui, a gente consegue mostrar da onde ela vem. E ela vem de uma relação bem mais simples. Então, fica mais tranquilo da gente fazer uma prova. Então, aqui, não precisamos saber dela, certo? Sabendo que velocidade é igual a intervalo da distância dividido pelo intervalo do tempo, tranquilo, a gente vai conseguir resolver uma questão de MRU. Outra coisa importante, tá? Da gente saber. Por que a gente usa o 3,6 para a conversão de velocidades de quilômetro por hora e metros por segundo? A gente usa bastante esse 3,6, ele é bem famoso, mas será que a gente consegue saber da onde que ele vem? Será que a gente consegue saber quando que a gente vai dividir, quando a gente vai multiplicar por 3,6? A gente vai ver agora. Bom, aqui a gente vai trabalhar só com as unidades de medida, para ficar mais fácil da gente entender, certo? Então, é como se eu estivesse fazendo a divisão de 1 quilômetro dividido por 1 hora, tá? Eu só não coloquei os números aqui, certo? Bom, eu sei que esse K, a gente já aprendeu isso em prefixos, ele significa 1.000 ou 10 elevado na 3, tá? Mas é o 1.000, coloquei aqui, 1.000 metros. E 1 hora, se a gente for passar para segundos, tá? A gente primeiro precisa multiplicar por 60 para transformar em minutos e depois multiplicar por 60 de novo. E aí, a gente chega em 3.600 segundos. Ó, a gente já está vendo algo indicando que a gente vai ter o 3,6 aqui, né? Ó, a gente tem uma divisão aqui, vários zeros, né? A gente pode simplificar. Então, fica só 10 dividido por 36. Mas a gente pode simplificar mais ainda, certo? Se eu cortar mais esse zero aqui de cima, eu posso colocar uma vírgula aqui. E essa vírgula aqui faz justamente aparecer o 3,6. E a gente mantém, né, o metro e segundo aqui, tá? O que vai acontecer aqui, gente, ó? 1 dividido por 3,6 multiplicado, né, metros por segundo. Ó, quem que apareceu aqui? A divisão por 3,6. O que isso quer dizer? Que sempre que a gente for passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Ó, já apareceu a divisão e apareceu o 3,6. Se a gente fizer o contrário, tá? A gente pegou a mesma relação aqui, tá? Eu só coloquei que quilômetro por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Se a gente pegar esse 3,6 e passar ele para o outro lado multiplicando, Ele tá dividindo, né, gente? Então a gente passa ele lá para o outro lado da igualdade multiplicando. O que que acontece? A gente vai ter 3,6 multiplicado por quilômetro por hora. Igual a metros por segundo. Então se a gente quer de metros por segundo chegar em quilômetros por hora, a gente então multiplica por 3,6. Tá? Então daqui a gente consegue saber da onde que vem esse 3,6 e a divisão e a multiplicação desse valor, né? Saber como que a gente vai saber, né? Se usa multiplicação ou divisão. Ó, a relação que a gente costuma aprender na escola é essa aqui, né? Quilômetro por hora para metros por segundo, divisão por 3,6. E o contrário, multiplicação por 3,6. Agora vocês já sabem da onde que sai esse valor e descobrir, né? Se der um branco na hora, não sei mais, pode fazer essa demonstração aqui simples. Tu já vai saber que quilômetros por hora é divisão. Então o contrário é multiplicação. Tá? Agora a gente vai começar, vai fazer um exercício do Enem. Essa questão, ela é de 2021 do PPL, certo? Deixa eu só pegar uma caneta aqui. No dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana, New Horizons, atingiu o ponto mais próximo que qualquer artefato humano esteve do planeta anão Plutão. Neste instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente, quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio de uma imagem pela antena transmissora da sonda e sua recepção por uma antena receptora na Terra é? Bom, então a gente vai analisar agora com calma algumas informações que apareceram. Primeira coisa que está aparecendo aqui. Distância, certo? Distância dessa sonda até a Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. velocidade da luz é a velocidade que a gente vai usar. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E o que está pedindo para a gente é o tempo. Qual o tempo de envio dessa imagem da sonda da Terra, na verdade, de Plutão, até a sonda da Terra. Vamos lá, então. Bom, a distância, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai adotar, anotar aqui. O nosso triângulo, né? Delta S. Aqui, ele já deu a variação da distância para a gente, então fica mais fácil, né? A gente não precisa usar aquele S final e S inicial. Ele já fica, já é um valor pronto. Então, vamos anotar aqui. 5 bilhões de quilômetros, né? Quilômetros. Agora, a gente precisa passar isso aqui, né? Para uma forma que a gente consiga operar. E observem que nas nossas opções, a gente tem o quê? A notação científica que a gente aprendeu já. Então, a gente vai utilizar, né? A notação científica. A gente precisa transformar esse valor da distância em notação científica. Vejam que a velocidade já está em notação científica. Então, indica que a gente precisa, nesse exercício, trabalhar com notação científica. Até porque o resultado, ele está expresso em notação científica. Então, 5 bilhões, como que a gente faz, né? Como que a gente escreve 5 bilhões? 5 bilhões, 0, 0, 0, casa dos milhões aqui, mais 3 zeros, casa dos milhares, né? E mais 3 zeros aqui. Centena, dezena e unidade. Então, aqui a gente fechou 5 bilhões. E quilômetros, né? O que é o quilômetro? K, M. Então, a gente precisa colocar assim. Tá. Mas e agora? A gente precisa passar para a notação científica. Como que a gente faz? Lembram da vírgula, que a gente precisa andar com a vírgula. A nossa vírgula, originalmente, ela está aqui, nesse último valor, né? A gente não consegue visualizar, mas ela está aqui. Como é um número muito grande, a gente vai deixar, então, ele com o que? Um expoente positivo, né? Mas a gente precisa deixar esse número menor. Então, a gente vai andar para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente andou 9 vezes, né? Para a esquerda. Então, a gente anota 5 multiplicado por 10 elevado na 9. E continua usando aqui o quilômetro, K, M. Tá. Mas agora, a gente precisa, né? Tirar esse K daqui. A gente sabe, né? Que esse K é 10 elevado na 3. Então, a gente vai colocar ele aqui, né? Vai ficar 5 vezes 10 na 9, vezes 10 na 3 metros. Tá, mas e agora? A gente ficou com duas notações aqui, né? Como que a gente resolve isso? Aqui é uma coisa que a gente não conversou ainda, mas se a gente tem uma multiplicação de bases iguais com expoentes, a gente mantém a base, mantemos esse 5, primeira coisa, tá? O expoente, como que a gente vai operar? Mantemos a base, que é o 10, esses dois aqui, e o expoente a gente soma. Multiplicação, a gente soma. Então, 9 mais 3 vai ficar 12. Então, 5 vezes 10 elevado na 12 metros. Finalmente chegamos no nosso valor da distância em notação científica, né? Ufa, conseguimos chegar lá. Agora, né? A gente vai só, por mera formalidade, anotar aqui a nossa velocidade. Vou apagar aqui. A nossa velocidade. Que é 3 vezes 10 elevado na 8 metros por segundo. Metros por segundo e metros. Podemos operar, né? Tá tranquilo. A fórmula, né? Da velocidade, que a gente já viu, é variação... Deixa eu tirar aqui. Eu coloquei delta V aqui, mas não é, tá gente? Desculpa, é só velocidade, tá? Velocidade igual a delta S dividido por delta T. Queremos saber o delta T, como que a gente faz? A gente passa ele multiplicando, vai ficar delta T multiplicado por V igual a delta S. Agora, a gente vai passar esse aqui dividindo, tá? Vai ficar delta T igual a delta S dividido pela velocidade. O nosso delta S, 5 multiplicado por 10 elevado na 12. E a velocidade é 3 vezes 10 elevado na 8. Quando a gente tem divisão, a gente diminui os expoentes. 5 dividido por 3 vai ser uma dízima periódica, tá? 1,6. E mantemos a base aqui da notação. 12 menos 8 fica 4. Esse valor é aproximadamente 1,7 vezes 10 na 4 segundos. Esse é o nosso resultado final. Nossa resposta correta. Certo, pessoal? Hoje a gente fica por aqui. Espero vocês na próxima aula. E partiu passar!